Fala combatente, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao canal, se já se inscreve, já deixa o seu like, nesse vídeo a gente vai falar sobre alistamento militar obrigatório, é um tema aí que nessa época do ano muita gente pergunta, tá? Lá no Instagram, por exemplo, eu tenho recebido muitas mensagens, inclusive se você não me segue lá, Thiago Henrique, underline Elite 1000, tá? E muito jovem me perguntando se vale a pena servir através do serviço militar obrigatório, sendo que você tem a vontade, você tem a intenção, você tem o sonho de seguir carreira, ou seja, de prestar um concurso e seguir carreira nas Forças Armadas. Tá? Então vamos falar um pouco sobre isso, e eu já queria te lembrar o seguinte, se você não viu a Semana Zero que eu fiz aqui no canal, eu fiz essa Semana Zero com muito conteúdo sobre carreira militar, inclusive sobre isso, que a gente vai falar aqui agora, e eu deixei esses vídeos salsos numa playlist que está aqui no canal, então procura aí a playlist Semana Zero, assiste todas as aulas, você vai gastar aí duas, três horinhas do seu dia, vai investir duas, três horinhas do seu dia, e você com certeza vai tirar diversas dúvidas que você tem, tá? Então não deixa de assistir a nossa Semana Zero, beleza? E aí, vale a pena ou não vale você servir as Forças Armadas como um recruta, depois você tem a possibilidade de engajar e tudo mais. Na minha visão, se você quer seguir carreira militar, não vale a pena, tá? Já sendo bem direto para você. Por quê? Porque certamente, certamente, o serviço militar, ele vai tirar muito tempo do seu papiro, muito tempo que você poderia estar estudando, você vai ter que se dedicar às atividades do quartel. Então, se você tem a possibilidade, presta muita atenção, se você tem a possibilidade de se manter, né? Se manter com seus gastos, enfim, se você tem essa possibilidade de se manter sem o serviço militar obrigatório, ou seja, você vai conseguir estudar sem ingressar no serviço militar obrigatório, eu recomendo que você não seja voluntário, tá? Que você, no momento que você for lá se alistar, você tem que se alistar, é obrigatório o alistamento, tá? No ano que você completa 18 anos, mas você fala lá que não é voluntário porque você está estudando para um concurso público, um concurso militar, tá? Normalmente, quando você não é voluntário, você não é puxado para servir, tá certo? Porque existem hoje muito mais voluntários do que vagas, tá? Então, por esse motivo, normalmente, quando você não é voluntário, você não é puxado. Então, eu não recomendo, né? Nesse caso, se você tem a possibilidade de estudar, se você tem a possibilidade de se manter fora das suas armadas, eu recomendo que você não sirva. Agora, se você tem a necessidade de, com o dinheiro que você vai receber através do serviço militar, com o salário que você vai receber lá, se você tem essa necessidade desse salário para investir nos seus estudos, aí eu já acho que talvez seja o caso você servir, tá? Mas, eu recomendo o seguinte, cara, você precisa trabalhar? Beleza, ótimo. Procura um outro serviço mais leve, que não vá atrapalhar os seus estudos. Porque o serviço militar obrigatório vai atrapalhar os seus estudos. Isso é fato. Conversa com qualquer jovem aí que serviu no serviço militar obrigatório, principalmente se for no batalhão do exército, batalhão operacional, você vai ver que atrapalha, são muitas atividades da formação, tá? E, ah, tenente, mas eu vou ter uma experiência militar, tá? Beleza, você vai ter uma experiência militar, isso é fato, mas isso não vai cair no seu concurso, tá? Então, não vai te ajudar a passar no seu concurso, tá? E se você quer ser um militar de carreira, você tem que passar num concurso público, num concurso militar. Então, assim, não recomendo, se você tem essa possibilidade de se sustentar fora da força, beleza? Se você tem essa possibilidade de estudar. Agora, eu não tô dizendo que é impossível você passar num concurso militar se você estiver servindo. Não é possível. Agora, vai ser mais difícil. Eu recomendo que você procure um serviço mais leve. Procure um serviço de jovem aprendiz, onde você, de repente, vai trabalhar meio expediente. Procure, de repente, trabalhar com uma empresa de alguém da sua família, ajudando, né? Seu pai, seu tio, enfim. Procure, de repente, alguma forma de empreender através de vendas, através da internet. Por exemplo, eu conheço aluno que o cara vende feijoada uma vez por semana, tá? No sábado e no domingo. O cara vende marmita no frango de semana e ele consegue se manter, sustentar o seu papiro tranquilo, né? Sem problema algum. E, inclusive, ajudar a casa. Então, procura alguma coisa assim. De repente, vai ser algo que vai te ajudar financeiramente, vai ser algo que não vai roubar tanto tempo de estudo seu e você vai conseguir se manter, tá? Então, pega esse bisu aí. Eu não tô falando que o serviço militar é obrigatório. Não é uma coisa boa. É uma coisa boa, tá? É uma coisa que vai incutir valores, que vai incutir diversas... Você vai ter muitas experiências bacanas que vão te engrandecer por resto da sua vida. Entretanto, se você quer ser um militar de carreira, o foco, o seu foco, tem que estar no concurso público. Beleza? É isso. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.